Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje com a nossa equipe Do Centro Espírita União Gisela e Doutor João E o assunto é importante Para todos nós Os desafios do progresso Na era digital Companheiros O assunto é para nós e mais alguém Esses desafios São enormes Mas vamos ouvir a opinião deles E não tem solução Gisela Vivemos tempos de informação Rápida e globalizada Como isso pode Influenciar No progresso Moral dos homens Dona Nena então A questão quando entra o progresso moral Aí é que complica a coisa Porque isso denota Essa evolução tão rápida Mostra um progresso muito grande Na área da ciência Mostra também que houve muita gente Trabalhando, pesquisando Para chegarmos a esse resultado E que o objetivo Não era fazer mal A humanidade Em princípio Mas facilitar as comunicações Então tem esse lado bom Que é facilitar a comunicação Mas sabe Gisela Sempre que aparece um progresso Nunca é o objetivo de fazer mal Sim, nós é que fazemos o mal É o homem que endereça o caminho Desse progresso Essa questão porque esbarra com a questão moral Na questão moral Nós quando utilizamos de um recurso tecnológico moderno Nós vamos usá-lo de acordo com os nossos interesses Bom, agora doutor João Seguindo este desafio Numa sociedade cada vez mais digital Como selecionar os conteúdos Que entram em nossa casa Porque nós não fechamos mais a porta da casa Ela está aberta Olha dona Nena Tem uma passagem do Emmanuel No livro que nós usamos lá no Centro Espírita Palavras de Vida Eterna Como livro básico das aberturas das reuniões Que ele traz uma orientação muito interessante Que ele diz assim Que nós selecionamos Procuramos selecionar as comidas Que a gente traz para dentro de casa Mas não presta a mínima atenção Nos conteúdos De influenciação moral No conhecimento se verdadeiro ou falso Que nós trazemos para dentro da nossa casa Infelizmente Esse filtro com a evolução tecnológica Dos meios de comunicação Como colocou a Gisela Pervertidos Que dão voz a pessoas Totalmente desqualificadas Que dão voz a pessoas Pseudo-sábios Que vêm com palavras bonitas Para dentro de casa E fazem com que isso Tumultui Inclusive induza As pessoas A pensar de forma distorcida Criando mais problemas Do que soluções Agora Gisela Doutor João apontou O problema sério E nós Estamos preparados Para as responsabilidades E os riscos Que envolvem A má utilização Dos recursos Tecnicológicos Porque O que nós observamos Que as pessoas Que são usadas São inocentes úteis A senhora disse muito bem As pessoas que são usadas O que nós temos que evitar É que nós nos tornemos Domínio da tecnologia Não é da informática Da internet Ao contrário Sabermos usar A internet É só uma ferramenta Dona Nena Como é que nós vamos fazer Nós estamos com problemas Seríssimos De falta De vigilância A nossa Por exemplo Que apareceu O caso da baleia azul E já tem outros E já tem outros Entende tanto Eu me lembrei Na hora que você estava falando Doutor João Quando nós éramos crianças Nossos pais Não deixavam Eles vigiavam Não deixavam Entrar as revistinhas pornográficas Por exemplo A gente lia Claro Revistavam as gavetas Revistavam Se revistavam os bolsos Agora está difícil Controlar Impossível Pois é Dona Nena Não é internet Nem as redes sociais Que fazem mal É a pessoa que usa mal aquilo E exige de nós A vigilância E a responsabilidade É toda nossa De quem usa Não é de quem fez Os espíritos avisaram Que o progresso intelectual Se dá primeiro Do que o progresso moral É as duas asas Então O intelectual Através dessa tecnologia Chegou primeiro Moral não O que é que nós temos Que defender agora O leite já está derramado É É a tal história Derramou Infelizmente Infelizmente Dona Nena Tudo Na existência Da evolução humana Acontece dessa maneira Tudo Primeiro o crime Depois a tranca É verdade Primeiro a doença Depois o remédio Ou a vacina Primeiro o acidente Depois as leis Primeiro o crime Para depois a vigilância Os mecanismos de segurança Por exemplo Hoje em dia O crime cibernético É tão intenso Que se gasta Absurdos de dinheiros Para que se faça Um mecanismo de segurança Para as instituições E a nós mesmos Que somos Vítimas potenciais Que somos ignorantes Nessa área Infelizmente Assim Vem Esse progresso Ele vai causar Como está causando Distúrbios imensos Mas o homem Vai ter que se preparar Diante daquilo Que chegou para ele Infelizmente Também Ele não está preparado Para essa evolução Nesse momento E vai sofrer Mas primeiro vem Como a senhora disse Como Kardec Colocou Através do Espírito de verdade Vem o progresso Intelectivo Porque aí o homem Passa a saber Quando ele passa a saber Ele passa a ganhar Um patamar novo E desenvolve Mecanismos de defesa Inclusive Pessoais O senhor vai responder Como médico Nós estamos falando Agora sobre A internet E os perigos Que não estavam preparados Agora se estuda A liberação Das drogas O homem está preparado Para não tomá-la? De maneira nenhuma Mais uma vez Dá uma responsabilidade Para um ser Que ainda não tem Essa responsabilidade Diz assim Olha Libera para isso Libera para aquilo Diferente da utilização De certas substâncias Como por exemplo Da maconha A cannabis Em seus mecanismos Para a utilização Para a saúde Tudo na vida Tem o lado bom E o lado negativo Exatamente Ora Se não fosse A utilização Por exemplo Da cocaína Que ela foi descoberta Nós não teríamos Os anestésicos Que a gente tem hoje O ópio Que são os analgésicos Poderosos São usados Diariamente Nos prontos-socorros Ou seja Tudo que Deus colocou Foi para o bem A utilização Da ferramenta Agora depende Da mão Que cai Agora Gisela Como educadora Na sua opinião Educadora Eu digo espírita Porque nós vemos Muitas Também na universidade Eu vejo Muitas educadoras Que tomam Um rumo Diferente Neste sentido Nós estamos falando A luz do espiritismo Em que fase Estamos Em termos De evolução Esse progresso Tecnológico Vai nos ajudar A sermos melhores Dona Nena Então A gente quando fala De progresso tecnológico Já logo vem a cabeça A internet É Não é bem isso Porque a internet É só um dos Pequenos ramos De ciências E variadas ciências A internet É só uma ferramenta De todas as ciências Então nós Se estamos preparados Doutor João Falando da questão Da informação Que está chegando Em grande quantidade Que está bestificando A gente Na verdade Está bestificando Tirando a capacidade De pensar De raciocinar Esse é o problema Mas não é uma preguiça mental Sim, claro Dona Nena É uma acomodação Ou as pessoas Não vão ter que aprender E desfiltrar Vamos então Agora Dona Nena O progresso é muito bom E nós temos que preparar As pessoas Nós que trabalhamos Com educação A receberem isso E saberem usar bem Agora Não se pode afastar As pessoas Disso Da tecnologia Nós temos muitas Tecnologias Doutor João Estava falando Da questão Da medicina Dos fármacos Doutor João Dos materiais De implante Na medicina Na odontologia Na engenharia De construções Tudo é um campo Bastido Isso é maravilhoso Os meios de transportes A questão Dona Nena Nós temos hoje em dia A gente atravessa o oceano Em horas Antes demoravam meses Dona Nena O Einstein falou Olha No começo do século passado Ele foi um pouco radical Não é? Enfim Pela filosofia dele Mas ele falou o seguinte Que a liberação Do poder do átomo Não mudou O pensamento humano Mudou Mudou tudo Mas não conseguiu mudar O pensamento humano Ele fala assim Esse problema Só pode ser resolvido Através do coração humano Então é isso Que nós temos Está faltando Nós estamos Nós estamos falando Falando na internet Como a pessoa Aproxima Mas não é tão gostoso Quando a gente chegar Numa pessoa Dar um abraço Cumprimentar a pessoa Olhar nos olhos Conversar com ela Isso não tem preço Não É porque o aparelho Não transmite energia Não transmite sensações Aquela energia Sim Que nós podemos nos alimentar É isso Seres humanos Porque se é comprovado Que o animal faz bem Pela própria energia Que nos dá Como é que nós vamos Tirar a energia De um aparelho De ser com ser Dona Nena Então Nós precisamos Acordar E investir Nas relações Pessoais E na espiritualidade O homem está buscando Muito caminho Da tecnologia Esquecendo o caminho Da espiritualidade Sem dúvida Doutor João E há perigos Para a nossa caminhada espiritual Nessa fase De tantas mudanças rápidas Como ficam Os valores De nossa vida Dona Nena Precisamos tomar cuidado Nesse sentido Gisela colocou A aceitação De um espírito De elevada hierarquia No nosso meio Que nós ainda não temos Capacidade de entendê-lo Que viveu na ciência Mas era um filósofo pessoal Sim, muito humanista Sim, muito humanista Extremamente humanista Mas por um lado Nós precisamos pensar Da seguinte maneira O que se chama de valores Muitas pessoas Tratam os valores De forma retrógrada Tentando impedir Que as pessoas Tomem conhecimento De determinadas áreas Para mantê-las Sob o tacão Da ignorância Ou seja Eu não posso impedir Que as pessoas conheçam Preceituando Ou preconceituando De que elas vão sofrer E degenerar Com esse conhecimento Novo chegado Ou seja Todo conhecimento É interessante Paulo foi muito claro Tudo concorre para o bem A tudo dá graças Ou seja Vê de tudo Mas retenha o bem Nós temos que desenvolver Com esse estímulo Nós temos que desenvolver O chamado livre-arbítrio Eu preciso aprender A entender o mundo E separar o que é bom Daquilo que não me convém Vamos a um breve intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas do país Livros de todas as editoras espíritas Descontos especiais Descontos especiais para centros espíritas Associações Livrarias e clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação C do metrô Voltamos com Vida Além da Vida Com Gisela e Dr. João Agora Gisela Como formar pais Professores E alunos Você tem muitos alunos No Centro Espírita União Dona Nena E a gente vê tudo isso Eles capacitados Para lidar com essas questões Chegam às suas mãos Alunos com muita notícia Da internet A maioria dispersos Desconcentrados Desconcentrados Totalmente, né Dr. João Também Dr. João É educador Também o senhor Eles chegam às suas mãos Felizes por terem aprendido alguma coisa E bestificado com a novidade É uma preguiça mental Nós já fomos assim recentemente Ainda somos Ainda somos Não, dona Nena É uma tarefa difícil Eu não vou dizer impossível Quando fala assim O que que contribui tanta informação Muita informação Como a gente disse Ela está causando amnésia nas pessoas Porque as pessoas Não estão tendo tempo de digerir Isso os sociólogos já comprovaram Chegaram a esse ponto Então o que que nós temos que fazer Nas conversas que a gente tem Nas orientações E na prática A gente tem que se voltar A questão da espiritualização da pessoa O nosso foco tem que ser esse A senhora como dirigente De uma casa espírita Sabe muito bem Que o que falta Para todos que estão lá Para todos nós É evangelização Não é verdade A gente que é médium evangelizado Aluno evangelizado Então a gente tem que voltar Para os sentidos Para o sentimento A nossa formação Não esquecer o lado humano do homem Na convenção de Davos Do ano passado Uma das conclusões foi essa Que o homem não pode ser Se dominar pelo progresso Ele não pode se deixar levar Pelo progresso tecnológico O homem tem que ser ele em si E não se distribuir Todo o interesse Todo o foco E todo o investimento Para a parte científica Tecnológica Precisamos investir no homem Como ser humano Com necessidades humanas E os princípios filosóficos Que deviam ser pautados Através das instituições E que não são feitos As escolas Não tem o papel educativo Estão tirando Informativo Exatamente Formativo E formativo Mas eles retiram A ideia filosófica Que ensina a pessoa A pensar A diferenciar Aquilo que ele quer Daquilo que ele não deve Porque dentro dos Centros Espíritas Não vamos desanimar Doutor João Não, não podemos Nós temos que ser otimistas Porque, doutor João Se a gente observar a evolução Nós estávamos falando agora De pouco A gente erra Aprende, né Nós estamos errando Coletivamente Estamos errando Nós estamos vivendo Um surto, dona Nena Que não é o primeiro Da humanidade Depois a coisa caminha Para um equilíbrio Nós vamos sair Para um equilíbrio Nós temos só que Nos ater mais Mas às vezes É um preço alto Numa geração despreparada Essa geração inteirinha De jovens Que estão aí Despreparados Para esse tipo De comunicação Quando nós brincamos Por exemplo Bestificados É a palavra Porque chegam Como uma criança Chega às vezes Com uma bombinha Na mão Feliz Porque acha Que aquilo ali Vai fazer barulho Dá poder É, dá poder a ela Não é Não sabe Que vai queimar a mão Então A gente olha E imagina Meu Deus Nós vamos ter que ensinar O Beabá Moralmente Que futuro O futuro O futuro Ele será Sempre o progresso Nós não estamos Sem comando O homem Nesse momento É um ser imperfeito E Emmanuel diz Que toda produção De um ser imperfeito É obrigatoriamente imperfeita Nós estamos vivendo A imperfeição De quem produz E de quem recebe É Agora Gisela Qual é o impacto Nas famílias E nas sociedades De uma comunicação Tão rápida Como é que estamos Vivendo hoje Porque observamos O seguinte A criança Não é mais Educada Com a palavra Dos pais É mais educada Com esse meio De comunicação A criança Se ela não entra Ela fica marginalizada Marginalizada Porque vemos Que a criança Come Com o desenho Que está Passando E que ela está vendo Isso em geral É Dona Nena Mas existem exceções honrosas Eu conheço Muitos casos De pais E é isso que a gente ensina Nas casas Esse é um dos papéis Das instituições Como a nossa O centro espírita É justamente orientar Nesse sentido Mostrar os perigos Agora as pessoas Têm o seu livre-arbítrio Quanto as crianças Dona Nena E para preparar os pais Existem sim Já pais Que já tem Já tem uma formação Não é Claro que não é a maioria Mas a gente pode confiar Que pode haver um futuro Para eles Eles podem sim Fazer uma transformação No futuro Que não seja Pelo caminho Puramente técnico Então você pode educar Criança Precisa começar a se educar Os pais Não é? Sim Infelizmente Dona Nena Era o que me passava Nesse instante Pais mal educados Vão produzir filhos Mal educados Pais preguiçosos Delegam A educação Que eles não têm A terceiros Ou largam a mão A crescer Como dizia Porque veio Este meio de comunicação Não veio na mão Da criança Veio na mão dos pais Se o pai não aprende A lidar com ele Ele não veio Para o bebê Dona Nena Dona Nena Mas infelizmente Esses meios de comunicação Com essa tecnologia Veio na mão dos pais Mas as crianças Dominam mais que eles Muito mais Eu gostaria de fazer Só uma observação Esse é o perigo Que a criança E o jovem Domina mais Do que os pais Então Nós ficamos Fora Desse perigo Porque ficamos Paralisados Mas o perigo Está para estourar Na mão do jovem Mas Dona Nena Estouraria Mesmo que não tivesse Esse fluxo Tão grande De informações As pessoas errariam Mesmo que não tivessem Tudo isso A sua disposição Bom Eu estou Eu estou falando Com dois Pessoas que convivem Muito com o público Do União E vocês lá Fazem o papel De paz Sim Aí eu ponho Na mão de vocês dois Depois cobra Que estão defendendo Tanto este meio De comunicação Para quando aparecer Alguém Bestificado Com alguma notícia Já apareceu Ah sim Para nós também Já apareceu Para nós também Bestificado Com propagandas De maravilhosos Profissionais Que estavam Só afim De consumir Dinheiro Então Cabe a vocês Como educadores E pai Dizer Calma É preciso Tomar cuidado E educar Pelo menos Aquele que chega A casa espírita Porque nós estamos Vendo Também Nosso compromisso Esse perigo Sim Dona Nena Mas as pessoas Vem conforme tem A sua própria miopia Ele vê Conforme o conhecimento Então vamos Por óculos Nesses miúdos Vivemos Tempos De aferenção De valores Por que Ó dona Nena Toda Sempre Se afere valores O mundo Tende A progredir Através De estímulos Muitas vezes Dolorosos Para não dizer Sempre dolorosos Porque nós temos A tendência A nos paralisarmos Na inércia Para mim Está bom assim Chamada Zona de conforto Por que é que eu vou sair Da minha zona de conforto Por que é que eu vou pensar Por que é Se eu estou bem assim Então Vêm os estímulos Frequentemente Confusos Que nós não entendemos Mas mais uma vez Eu cito Nós não estamos Sem comando A espiritualidade Tem um comando Dessa situação Sem dúvida É importante E nós Vamos ter que aprender Com todas essas coisas Que nos chegam E aprender Fundamentalmente A selecionar Aquilo que é bom As instituições Têm que Preservar E estimular As pessoas A criarem virtudes Exatamente Não no sentido religioso Mas no sentido prático Como diz André Luiz Com a humanidade Porque isso é saúde Para nós E para aqueles Que nos cercam Para a sociedade É o ser bom Cultivar uma continência sexual Eu preservar Um vínculo De amizade Sem interesses Fugir Da corrupção Isso é o meu bem Mas é o bem Daqueles que me cercam Também Gisela Isso é uma nação desenvolvida Que o doutor João Está dizendo Parabéns Sim Quando uma nação Chega ao desenvolvimento moral Aí ela está com a civilização completa Né doutor João Porque antes sempre Isso está lá no livro dos espíritos Na lei do progresso Antes sempre vem o desenvolvimento Tecnológico Ou intelectual O Emmanuel até coloca Que nunca andam juntos Não é? Nunca andam juntos Primeiro vem Fatalmente vem o desenvolvimento Tecnológico Que é esse que nós estamos vivendo E essa reação toda Que nós estamos tendo Esse esforço Que estamos fazendo Doutor João Não é em vão Nós estamos semeando Para o futuro Porque no futuro Uma nação desenvolvida Ela vai ser a que tiver Também o seu desenvolvimento moral Se ela não se desenvolveu moralmente Ela vai ruir Ruiram todos os impérios Os grandes impérios ruíram Por falta de moralidade A corrupção A destruição moral A de tudo de bom Ela seduz as opções Qual é o nosso papel Diante desse uso Em nosso tempo De reencarnação Esse é o problema A perda de tempo Ela é desperdício de tempo É Porque veja O tempo de reencarnação Não é tão rápido assim Que a gente pense Que é de um longo tempo Para estudar lentamente o sentido Nós temos que ter urgência Aproveitar o tempo Aproveitar o tempo Aprender a aproveitar o tempo Dona Nena Na utilização do bem É a grande dificuldade Que a gente vive nesse momento Além do equilíbrio Das nossas emoções O homem se desenvolve Primeiro no fazer Depois no sentir Que são as emoções E mais tardiamente no pensar Que são as partes Mais profundas Que nós temos Que são os sentimentos Infelizmente As leis nos obrigam Ao controle das mãos Que é o fazer Mas quem que controla As nossas emoções? Nós temos que aprender A controlar as nossas emoções Para Consequentemente Juntando as duas coisas Desenvolver o nosso pensamento E isso só se faz Com princípios filosóficos profundos André diz O homem não é nesse momento Mas ele Tem que tratá-lo A duros golpes De disciplina Sem disciplina Não se anda Gisela Eu lembro de um livro Que é da nossa editora Palavra, vida e ação A palavra escrita pela internet É vida É vida atual E a nossa ação é nossa Olha a responsabilidade da internet Em nossas mãos Dona Nenê Então a responsabilidade da internet É um instrumento Que deve ser bem usado Se estamos usando mal Nós vamos pagar as consequências Isso vai ter A senhora disse um alto custo Porque nós estamos comprometendo Uma geração inteira 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 Por irresponsabilidade Dona Nenê E olha Estamos todos envolvidos Todos Estamos todos envolvidos Os governos As pessoas As instituições Todo mundo Veja Quando se fala na educação Estamos sendo educados Pela internet Sim Sim, sim Tem cursos Tudo é na internet Esta ferramenta Como você disse Em nossas mãos A pergunta é O que é educar? Ah sim Educar é formar hábitos Hábitos E Kardec pergunta A equipe do Espírito de Verdade O que é educar para o bem? É formar bons hábitos Bons hábitos Será que nós estamos vigilantes A aqueles que nos competem E a nós mesmos A cultivar bons hábitos? Pois é Não sei Chegamos ao fim Que pena Chegamos ao fim Do nosso programa Porque nós teríamos Muito a falar Sobre o assunto Mas Juntos com vocês Até a próxima semana Vida além da vida Chega ao seu fim Até a próxima semana Se Deus quiser Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto